Música Capri made it Toca a cabeça na via Penso entrecar o game e por um momento A cabeça vem e vê essa família com esse game Toca a cabeça na via Quero entrar na tua mente, rapper mais quente E por esse podio de niggas com fome mais frecuentemente Toca a cabeça na via A game game como as velas No glock cheio de estrelas No game de mim que marmelas Toca a cabeça na via Drum drum come close, destino é o top Na fada dos outros, essa não é percosa, queremos mais shows bro Já tomaste tudo o que faço, tem a ver com pódio Por isso ultrapasso, tenho toda a tropa que faço Que faço sempre nessa via, não quero mais passo Toa da corrida mas nunca descalço Quero aumentar com a família o laço Mas não tenho tempo pra perder com papo Decir mata-faca que nunca dão passo Quero estar afeto com os meus bros Quero aumentar a receita e dar a mamote os lexos que estão com J.Lo Quero mudar a minha vida, chegar numa ferida Só do bordo melhor Quero lutar com as monigas e tratar surra no game Tipo popopo na cara dos rappers Andar com popo Fato não mudas nada Prada falas tanto do work não tem nada Eu to sempre na via com os meus naga mas tu falas da via Quem diria que essa liga dobrada Madafaca que é pausaca minha tropa Sendo nada mas troclamos o meio Madafaca não queremos de boas nada Tô a cabeça na via Penso em trecar o game por o meu name Cabeça fame ver essa família comete esse game Tô a cabeça na via Quero entrar na tua mente Rap é mais quente por esse ponto de niggas Com som é mais frequente e mais Tô com a cabeça na via A game game com as velas No block cheio de estrelas No game com ninguém maravilha Tô com a cabeça na via Tô com a cabeça na via Penso em trecar o game por o meu name Tô com a cabeça na via Penso em trecar o game por o meu name Tô com a cabeça na via Tô com a cabeça na via Tô com a cabeça na via Quero entrar na tua mente Rap é mais quente Por esse ponto de niggas Com som é mais frequente e mais Tô com a cabeça na via A game game com as velas No block cheio de estrelas No game com ninguém maravilha Tô com a cabeça na via Drum drum como é blow Destino é o top Não fala dos outros Entra no P4 Queremos mais shows, bro